Bom pessoal, muita gente perguntando no canal como pagar boleto pelo Pix aí no Caixa Tem. Eu fiz uma transferência aqui de R$ 5,00 para poder mostrar para vocês. Na verdade, você vai poder pagar luz, água, telefone, o que for, mas para que você consiga fazer esse pagamento, as empresas vão ter que se adaptar aí pelo Pix, tá? Porque no Pix você consegue apenas fazer pagamento se as empresas colocarem aí na sua fatura um QR Code, que é esse formato aqui de código de barras que vocês estão vendo aqui na lateral. Então, as empresas precisam inserir esse formato aí, esse tipo de código de barras, para você conseguir fazer pagamentos aí pelo Pix. E aí você consegue pagar ou receber também através do código de barras, tendo em vista que você também pode gerar aí o seu código de barras. Então, esse código de barras aqui foi gerado por mim no Bradesco, tá? É no valor de R$ 1,00. Eu vou fazer o pagamento aqui pelo Pix para mostrar para vocês como que funciona. Então, você só consegue pagar, na verdade, com o código de barras ou através de transferências. Então, as empresas vão ter que se adaptar. Então, para você pagar aí, se você tiver o código de barras, você vai clicar aqui em Pix. Vão vir essas informações para você aí. Você precisa selecionar o que você deseja fazer. Como você quer pagar aí, você vai clicar na opção pagar. Aqui eles perguntam como é que você vai identificar aí a pessoa ou estabelecimento que vai receber o pagamento. Então, essa pessoa vai poder receber o pagamento pela chave Pix. Se você utiliza a chave Pix aí, é através de transferência. Você faz uma transferência para a pessoa ou para a empresa através de QR Code, que é esse formato que eu estou falando para vocês aqui. Ou dados bancários, que é com agência e conta, tá? Os dados da conta da pessoa. Então, a chave Pix e os dados bancários, na verdade, esse pagamento aí é em forma de transferência. Você vai transferir o dinheiro. Para você pagar aí sem fazer transferência, você tem que utilizar essa opção QR Code. Então, você não vai conseguir fazer transferência aí para pagar a sua conta de luz. Porque as empresas ainda não estão adaptadas a esse novo sistema. Então, elas precisam colocar lá na fatura um QR Code para você conseguir pagar. Então, eu vou selecionar aqui a opção QR Code para mostrar para vocês. Pergunta aqui como eu gostaria de informar o QR Code. Se eu gostaria de ler com a câmera, eu só gostaria de colar esse QR Code. Se eu tiver esse QR Code salvo no celular, eu posso clicar em colar. Nesse caso, eu vou fazer a leitura desse QR Code que vocês estão vendo aí na tela. O valor dele é R$1. Fui eu mesmo que criei. Então, eu vou clicar aqui em ler QR Code. Observe que a leitura foi muito rápido, tá? E eu coloquei ler QR Code. Ele já leu o que estava aparecendo na tela e perguntou aqui. Você gostaria de prosseguir sem adicionar a descrição? Você quer identificar aí esse QR Code? Por exemplo, você está pagando uma conta de internet, por exemplo. Você quer escrever isso aí ou não precisa? Nesse caso aqui, não precisa, não quero. Não é importante, é opcional, na verdade. Então, eu vou colocar aqui sim, continuar sem descrição. Observe aí que os dados do pagamento vêm tudo direitinho. Vem a conta de origem, que no caso, esse caixa tem que vai sair o dinheiro. Vê o nome do recebedor, que nesse caso sou eu mesmo, porque eu gerei esse QR Code lá no Bradesco. Olha aí, eu falei para vocês que o valor do QR Code é R$1. Então, as empresas aí vão poder gerar o QR Code. Um valor correto, sua fatura de energia ou o que for, pode vir aí com o QR Code do valor exato, mas elas vão ter que se adaptar. E se você quer fazer o pagamento aí pelo Pix, do boleto no caso, porque esse aqui é um boleto que é pago através do QR Code, você clica aqui em sim, digita a senha. Abriu espaço aí para você digitar a sua senha, você digita. Terminou de digitar a senha, envia. Pronto, a sua solicitação foi enviada, o pagamento já foi feito. Esse valor aí já chegou lá na conta do Bradesco, é muito rápido. Eu não vou mostrar, porque todos os vídeos eu tenho mostrado, entrado na conta e mostrado para vocês que o valor tem chegado. Então, o vídeo fica até mais longo, mas já chegou lá, é em tempo instantâneo. Aqui você pode clicar aqui, verifique a conclusão do seu Pix. E aí vem o comprovante de pagamento, tá? Você vai ter o comprovante aí, tá? Se você pagou internet ou pagou qualquer conta de energia que seja, você vai ter o comprovante para você se resguardar. Então, você pode enviar esse comprovante por e-mail, você pode enviar por WhatsApp, enfim. Então, o valor aparece aqui, o nome da pessoa que recebeu. Então, é isso aí, pessoal. Para vocês conseguirem fazer pagamento de boleto pelo Pix, através do Caixa Tem, você vai ter que utilizar um QR Code, ou seja, a empresa vai ter que ter colocado na fatura um QR Code, ou a empresa vai permitir que você pague através de transferência. Você vai dar os dados bancários e você vai acabar enviando esse pagamento, mas é muito, muito simples. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.